A vida é como uma estrada, onde viajamos com o destino à perfeição. Cada pessoa percorre um caminho particular, onde o final é sempre o mesmo. Se sua estrada é acidentada, cheia de abismos, de curvas e obstáculos, e a de outros é tranquila, reta e sem dificuldades, não inveja a estrada alheia. Siga em frente com paciência, calma e vigilância. Supere os obstáculos, desvie dos abismos e faça as curvas com segurança. Lembre-se, porém, que as estradas retas e tranquilas sempre são enfadonhas e monótonas, e geralmente os viajantes deste caminho privilegiado costumam acomodar-se.